Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem convosco no dia de hoje por aqui está tudo bem, hoje vamos fazer por aqui uns arranjos com algumas plantas que eu tenho aqui e eu descobri estes dois vasos na rua trouxe para casa e agora vou fazer uns arranjinhos com eles espero que vocês gostem e que fiquem comigo até ao final do vídeo meu nome é Elisa, sejam muito bem vindos ao nosso canal já consegui aqui fazer uns buraquinhos com o meu ferro quente neste depois no outro faço com o rosco, está bem? só para ser um bocadinho mais rápido porque isto é um trabalho um bocadinho mais demorado então para adiantar já fui fazendo aqui os buraquinhos e é isso gente, para este tipo de arranjos é preciso muitas suculentas olha, eu tenho aqui o Eoneo Kiwi que me parece que tenho suficiente para fazer este arranjo e depois tenho aqui a Equeveria Conde há quem chame Bob Jolie eu conheço pelos dois nomes então amores, vamos começar aqui assim a colocar as Equeverias vou começar pela Equeveria Conde eu coloquei aqui um bocadinho de saca das cebolas por baixo porque estes vasos são daquelas bases das árvores que se compram nas floriculturas com as árvores para nós plantarmos árvores de fruta, principalmente árvores de fruta frutíferas então é preciso bastantes suculentas para fazer este tipo de arranjos e eu sinceramente não tenho assim tantas suculentas de uma só vez para colocar assim aqui nestes arranjos o que eu consegui foi realmente uma bacia que eu tinha ali destas Bob Jolis e o que eu tenho mais é delas e a Onio Kiwi que me pareceu mais fácil para fazer este tipo de arranjos não sei como é que vai ficar no futuro mas o tempo dirá e depois vamos atualizando então como eu estava a dizer eu pus a saca no fundo destes vasos para fazer uma boa drenagem porque ele tem uns buracos muito grandes no fundo e também deixa sair muita terra e eu não tinha assim mais nada a jeito e coloquei as sacas daquelas sacas das cebolas de rede fiz assim uma camadinha em baixo para ver se o substrato não sai muito e foi isso que eu pus e não pus mais nada porque o arranjo vai começar de baixo então eu não podia fazer grande altura de drenagem por causa da terra também chegar às suculentas de baixo então vá, vou dar aqui acima a acelera dela já volto com este feito e depois venho com o outro e aí E assim ficou pronto. 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 E assim vai ficando o nosso arranjo. Espero que tenham gostado deste primeiro arranjo. Depois fazemos o outro. Estou a adorar. Olha, gostei francamente do resultado. Então agora vou fazer o outro, vou fazer aqui os furinhos convosco, mas não o vou fazer hoje, vou deixar para amanhã, porque eu vou ter que sair. E vou fazer aqui só os furinhos e amanhã volto, mas vou deixar tudo no mesmo vídeo, ok? Não se preocupem que eu vou deixar aqui tudo no mesmo vídeo. Então o que é que eu faço aqui? Na vez de ser a largura do ferro, vou aqui andar à volta um bocadinho para furar um bocadinho mais largo. Gente, estou a começar a colocar umas coisinhas a mais no Instagram. Se vocês me quiserem seguir por lá, eu agradeço muito. A minha página do Instagram é com o mesmo nome aqui do canal, é suculentas e outras coisas. Vocês vão logo perceber que é o meu canal por causa das imagens que eu lá tenho e mesmo na minha foto de perfil é a minha foto antiga. Portanto, não é muito difícil chegar lá e perceberem que é a minha página. Também tenho o link do canal do YouTube na descrição. E sigam-me por lá, por favor. Deem-me lá uma forcinha também que estou a gostar muito. E até vou deixar aqui o perfil aqui em cima, algures, para vocês depois verem. Está bem? Espero-vos por lá, ok? Espero-vos por lá. Então, eu dei aqui uma adiantadela no vídeo, porque senão começa a ser muito monótono e já está praticamente tudo furadinho. E vamos então começar a pôr as plantas. Olá, meus amigos. Hoje então já é outro dia. Vou começar aqui a colocar as plantas. Eu vou fazer este novo arranjo convosco. Vou fazê-lo com a óleo kiwi. Estão a ver? Penso que vai ficar muito bonito. Quando ele crescer, certamente irei refazer novamente, porque ele vai crescer. Pronto, é inevitável, ele vai crescer e vamos ter que refazer. Mas não faz mal, porque enquanto durar fica bonitinho. Então, antes de mais, vou dar aqui uma especial atenção e os meus sentimentos a todo o povo do Brasil, em especial ao Rio Grande do Sul, que está a sofrer muito com as cheias e outros estados. Mas penso que o Rio Grande do Sul é um dos que está a sofrer mais. As minhas sentidas palavras para vós. Um abraço apertadinho de conforto. Nada dura para sempre. E se Deus quiser, tudo se vai restabelecer. Então, muita força para todos. É hoje, tu, amanhã e eu. Estamos todos debaixo do mesmo teto e é mesmo assim a vida. Temos que enfrentar as coisas conforme elas nos aparecem. Muito conforto para vós, meus amigos. Então, é isso. Em relação, agora a responder aqui a uma subscritora minha, que perguntou qual é que era o substrato que a Utilia utiliza. Eu até lhe disse à Utilia para ela responder aí nos comentários às perguntas que vocês faziam. Ela respondeu a algumas, mas acho que não respondeu a todas. Em relação ao substrato da Utilia, aquilo que eu sei é que ela usa substrato normal, sem ser paracates e suculentas, e depois usa perlita e humus de minhoca. Ok, gente? É isso que a Utilia usa, ou pelo menos já usou, e desde que eu conheço as suculentas dela, acho que ela ainda não mudou. Muito obrigada a todos os comentários e todas as subscrições que têm estado a aparecer aqui no canal. Tem sido muito gratificante, realmente as pessoas gostam muito do jardim da Utilia, e não é para menos, porque ela tem um jardim encantado. Não haja dúvida disso. Graças a ela, o meu canal também está a crescer mais um bocadinho. Muito, muito graças à Utilia e à generosidade dela e do Sr. Manuel. Muito obrigada a todos os que se têm inscrito, espero que continuem aí comigo a dar aquele apoio, e felizmente cheguei aos 4 mil inscritos, muita gratidão para todos vocês. É sempre um marco na nossa vida, quem anda aqui no YouTube sabe, que estas pequenas conquistas significam muito para nós, porque é tudo muito sofrido, digamos assim, é preciso trabalhar muito para alcançar pouca coisa. Portanto, os meus agradecimentos a todos vocês que estão comigo há mais tempo, e a quem se está a inscrever, espero que gostem de estar por aqui, e que me continuem a ajudar e tragam mais pessoas aqui para o canal. E eu sei que há muitas pessoas que não comentam, nem que dão like, porque vêm na TV, mas pronto, essas estão desculpadas. Agora, se puderem, deem sempre o vosso comentáriozinho generoso, que eu tencione responder, juntamente com o vosso like, e já agora, inscrevam-se, porque há um grande número de pessoas que também não é inscrito. Muito obrigada a todos pelas partilhas que fazem, nós conseguimos ver as partilhas que são feitas durante a semana, e é isso, muita gratidão. Bom, então vamos continuar aqui com o nosso arranjinho. Eu vou acelerar aqui também um bocadinho o vídeo, para não ser muito maçudo, e já volto com o arranjinho feito. e já volto com o arranjinho. e já volto com o arranjinho. e já volto com o arranjinho. com as suas suculentas aí de 7 a 8 minutos, que queira mandar para o meu Instagram, ou até para o WhatsApp, para eu passar aqui, mostrando as vossas suculentas, quem não tiver canal, pois faça favor, que eu terei todo o gosto em passar aqui as vossas meninas, aqui também no meu canal. Fica aqui o convite feito, para quem entender, que gostasse de ver aqui as suas suculentas, a passar no meu canal, será um gosto enorme poder fazê-lo. E é isso gente, estou a gostar imenso deste resultado, isto leva imensas suculentas gente, imensas mesmo. E estes vasos não são dos maiores, mas como eu o quero assim compactozinho, está a ficar com muita coisa. Fui ali ao meu eónio kiwi, ficou quase depenado, quase sem rosetas nenhumas, mas ele agora reventa. Olha, que lindo. Isto agora vai para o meu muro, lá para fora, e vai ser um show, se Deus quiser, vai ficar muito bonito. Gostaria muito de fazer outros arranjos assim, mas não tenho suculentas, eu tenho ali bastantes letícias, mas ainda estão a crescer, porque eu fiz um arranjo na garrafa pet para pendurar, naquelas garrafas pet reduzidas, e também leva muita suculenta, e então pronto, estou à espera, para ver se elas crescem, provavelmente vou conseguir fazer mais um vaso um dia qualquer, nem que eu compre assim um vasinho destes, para fazer novos arranjos. Olha que lindo gente, ai tão fofo, aqui ainda há umas faltasitas, mas elas agora vão crescer, e vão encher os passos, digo eu com os nervos. Bem, eu estou a gostar, pronto, eu tenho quase a certeza que isto vai ficar bonito. Por aqui tem havido muito trabalho nas suculentas, tenho andado a refazer, a refazer, a lavar, a limpar, a tirar ervas, e ainda tenho muita coisa para fazer por aqui. Estes arranjos não são inéditos, não é? Vê-se muito aí nos canais das amigas, muitas pessoas a fazer este tipo de arranjos, isto não é uma criação minha de todo, mas pronto, isto ficava bem com suculentas mais coloridas, e mais prolíferas, mas olha, é o que eu tinha, foi o que eu fiz, e mesmo assim, olha, não está nada mal. É isso, meus amores, olhem, este é o resultado final, olhem estas corzinhas, muito interessante. Olhem, estão a ver? Coloquei aqui os vasos em cima destes suportes para se ver melhor, e para tirar também uma fotografia para a foto de perfil, aqui para o canal, e ficou assim. Gostei muito. Prontos, amores, um excelente fim de semana para todos, aproveitem para descansar, quem puder, e um abraço bem apertadinho para todos, um beijo no vosso coração, muita saúde, e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.